Estamos aqui dentro da Tenda dos Anjos, dos 72 Anjos, com os nossos amigos, Marcelo, Thelma, Maria Luísa, Joaquim e Jacira. E agora a gente vai fazer o seguinte, o Joaquim é maravilhoso para fazer a oração de São Miguel Arcanjo, ele é muito devoto, ele carrega São Miguel com ele, onde ele vai, a armadura, trabalha espiritualmente. Então ele vai fazer uma oração para nós e você que está precisando, que sempre me pede orações, gostaria que você se sintonizasse agora nesse momento com os anjos e recebesse esta oração. Elevando aos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericórdia, a mente de Deus inteira, a todo o universo e a mente de Deus inteira e a cada ser nela. Agradecendo a Deus por dar oportunidade de estar neste momento, neste lugar onde os anjos, os arcanjos, os quirubins e os serafins acampam. Em nome do número um de Deus, o Arcanjo Miguel, erguemos a nossa espada de fogo azul, que tudo queima, que tudo joga por terra, todas as doenças, todos os mares espirituais e materiais, toda macumba, burcharia, feitiçaria, magia negra, olho gordo, inveja, desemprego, doença, peste e fome. Neste momento seja quebrado pelos setenta e tantos arcanjos, anjos quirubins, os sete coros sagrados de Deus, os sete arcanjos sagrados de Deus, que neste momento pousou aqui na morada dos mensageiros da luz, que ampare a toda a terra gaia, lá do seu centro do teu coração, ao centro do coração central do sol de Deus, que ampare toda a humanidade na terra, a cada irmão meu que pede preces, que pede oração, a cada um de nós, a dona Sueli, a Jacira, o Marcelo, a sua amada, a sua criança, que todos neste momento estão recebendo o amparo do céu, dos enviados de Deus e de Jesus, os amados arcanjos quirubins e serafins, pela fé e a fortaleza do arcanjo Miguel. Neste momento eu rogo a ti, Mestre Jesus, que a paz esteja na terra, que esteja nessa nação nossa, neste Brasil maravilhoso, que neste momento se encanta com a copa, mas esquece dos nossos problemas, este momento que é um remédio, seria como se fosse uma novralgina para esquecer a dor que está acontecendo no nosso Brasil, e que neste momento o arcanjo Miguel, que cuida da política, dos governantes, que lá em Brasília, somente e não só em Brasília, como nas grandes capitais desse Brasil, que esteja trabalhando na mente dos nossos políticos para o bem do próximo, do necessitado e do desamparado. Obrigado, arcanjo Miguel, obrigado, Mestre Jesus e Mãe Maria, por este momento maravilhoso, na morada dos mensageiros da luz, onde o comandante é Pai Tomé, este cometa de luz, que desce até nós com o teu amor e com o teu carinho, amparando-os todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus, o pedaço de pão nosso de cada dia, do corpo e da alma nos dai hoje, Pai, perdoai as nossas dívidas, Pai, ensina-nos a perdoar os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, na prática de praticar todo o mal, que assim seja. Como um dia na terra, Gabriel...